Fala galera, tranquilo, beleza? Amigal falando aqui. Galera, no vídeo de hoje, o negócio é o seguinte, vocês já viram na Thumb, título do vídeo, obviamente. E o que a gente vai ver hoje, galera, é uma placa de vídeo de 300 pilas, 300 bolsonarianos. É galera, é uma placa de vídeo de 300 reais comprada no mercado livre, mercado brasileiro, e é uma das opções mais plausíveis, vamos dizer assim, nessa faixa de preço atualmente aqui no Brasil. Digo a vocês que nessa faixa de preço talvez não seja a melhor opção, talvez não, tenho certeza que não é das melhores opções, tá? No valor de 300 reais. Aqui no Brasil, acaba por ser. Mas se a gente for olhar para a AliExpress, né, expandir um pouco a questão do mercado e olhar lá para a China, a gente vai encontrar situações melhores de placas de vídeo, como por exemplo, o que a gente tem aqui agora no momento, uma GTX 950 de 2GB, uma simples GTX 950 por 214 reais. Muito bacana. A placa que a gente tem aqui hoje, galera, e a gente vai ver se chegou legal, vamos plugar ela, testar, ver se vai dar vídeo, vamos ver como vai estar o estado de limpeza dela, se veio tudo ok. Quem eu tenho aqui dentro é uma R7 360, placa de vídeo da AMD, para quem não conhece, vai conhecer agora. Não é a primeira vez que esse chip gráfico aparece aqui no canal, já testei outras R7 360, tá? Tem modelos de 368 Stream Processors, que não precisam de um conector de alimentação extra, né, só alimentado pelo PCI Express, da placa-mãe. E tem um modelo com 896 Stream Processors, que aí precisa um conector de 6 pinos da fonte de alimentação. Sinceramente, galera, não sei qual modelo é que vem aqui. Não. Não sei que modelo que é. Olha só, uma coisa interessante para vocês também verem quando vocês estão pesquisando preços e tudo mais, olha só o exemplo aqui que eu vou dar para vocês, galera. No dia 12 do 5, eu fiz uma pergunta no anúncio do vendedor. Olha lá, pode fazer R$300,00, amigo? Fecha agora, para dar aquela, né, pá, pá, pá. Infelizmente, não, amigo. No dia 12 do 5 deste mês, 2019. Pois bem, R$300,00 com frete grátis. O que que aparece? Isso depois, no dia 16 do 5, ou seja, 4 dias depois, o cara está aqui com um, ó, anúncio, R$300,00 e frete grátis, né? Então, de primeira, em primeiro momento, o cara fica naquela, né, É, não vou não, não vou, sou gostosão aqui, ó, minha placa aqui, tá boa, não vou baixar por isso, não sei o quê. Passou o tempinho, o cara vai dando aquela desanimada, e aqui até passou pouco tempo, né, mas depois já estava com a situação que eu pedi e que antes ele disse que não ia fazer. Beleza, então a placa aqui, MSI R7 360, 2 GB de GDDR5 por R$300,00 com frete grátis. E como eu falei, né, galera, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo para esperar chegar o negócio, eu poderia estar adquirindo uma GTX 950 aqui do AliExpress por R$214,00, né? Questão de desempenho, uma placa da outra, a gente pode ver aqui pelo site GPU Benchmark do Passmark Software. A R7 360 pontuou 3.300 pontos, enquanto que a 950 pontuou 5.200 pontos, né, a diferença bem significativa de uma placa da outra. Eu não sei de fato qual o modelo que foi testado aqui no teste do GPU Benchmark aqui, como eu falei para vocês, tem duas versões de R7 360, eu não sei se foi a mais forte ou a mais fraca que testaram aqui. Nós vamos descobrir nesse vídeo qual das versões nós temos aqui, e vamos lá, sem mais enrolação, vamos lá. Tá aí então, galera, vou abrir aqui, bem protegido a caixa, tudo, isso é muito bom. Então, R7 360, 2 GB de GDDR5, PCI Express 3.0, GX 12, AMD Radeon R7 Series, OC Edition, tá galera? Vamos ver aqui, se eu tenho algumas especificações. A fabricante recomenda aqui uma fonte de 500 watts, ou melhor, ou de uma de 600 watts no caso de fazer uma AMD Crossfire, né? Então tá galera, vamos abrir então. Eu tô olhando a caixa, né, se eu posso olhar a placa. Olha aí galera, de início, tá no capricho, tá no capricho aqui de início, tá? Vamos ver aí, ó. Olha que tem algumas coisas embaixo aqui. CD de drivers, né, que a gente nunca usa. E um manual, nossa, mas é um narco do manual, hein? Pô, verdade, cara. Olha só. E aí galera? Olha, é um modelo que necessita de seis pinos de alimentação da fonte, né? Não é só pelo PCI Express. Muito bem. PCI Express. Então, de início, sugere ser um modelo de 896 Stream Processors da R7 360, galera. Vamos ver aqui o... Eles podem ver atraso aqui, ó. Questão de limpeza da placa tá muito bom, tá? Pouquíssimo pó. Até nos fãs aqui, a sujeira tem um pouquinho... Até tem um nívelzinho aqui nos fãs, que é como o G, assim, vai pegando e captando pó, né? Mais ou menos. Não, tá bom, tá bom, galera. Tá bom sim, vou dizer que tá ruim, porque o nível de sujeira tá bem baixo mesmo. Aqui o PCB atraso aqui tá muito bom. É o seguinte, ó. Nós podemos ver que a placa foi aberta já. Talvez tenha sido feita alguma manutenção ou alguma troca de pasta térmica. E aqui o selo, ó, do parafuso tá rompido, tá? Então o cara enfiou a chave, certo? Como eu já falei pra vocês em outros vídeos, quando eu pego sim placas usadas pra gente testar, né? Eu tenho que, de fato, ver se vai funcionar isso aqui ainda. Eu não limpo, eu não faço nada, não troco pasta térmica, não faço nada. Antes de fazer os testes e ver se vai aguentar o teste de renderização no Furmark. Eu vou deixar essa noite inteira renderizando aqui e ver se vai dar algum artefato ou não, né? Torcemos, vamos torcer que não, de nada, né? E depois que tiver tudo certo, aí sim eu pego e começo a fazer a limpeza, né? Porque eu não vou limpar sem saber se eu vou ficar com a placa ou não, né? Eu vou fazer um serviço em vão, né? É verdade. Eu vou usar aqui, galera, esse kitzinho aqui, que eu já mostrei pra vocês nos últimos vídeos do canal. Que desgraça! É um i5-2310, segunda geração, com 8GB de RAM, placa mais de Gigabyte H61, tradicional, simples, ó, né? Já tá tudo ok, eu tenho meu HD aqui no cantinho. Já fica aqui ao lado, já vou botar meu SATA aqui do HD. Já conectei aqui, galera, tô utilizando pelo HDMI aqui, tá? Tinha tampinha do HDMI, já botei aqui. Aproveitando o momento que eu já tô mostrando, galera, ver alguns comentários em vídeos passados sobre este adaptador que o pessoal pediu, ó. O adaptador V já pra HDMI, né, que eu tô usando aqui. O pessoal pediu se não dá problema, se não estraga a placa de vídeo. Galera, não tem nada a ver, tá? É só um convertidor aqui de conexão aqui de sinal, tá? Não tem problema nenhum, pode usar sem medo aí. Tamo tendo vídeo, tá iniciando aí, mas, vamo lá, vamo por partes. Ó, de início, tivemos artefatos aqui, galera. Vamo reiniciar. Desliguei o sistema, liguei de novo. Agora, tô tendo carregamento do Windows normal, galera. Agora não aconteceu com aqueles artefatoszinhos ali em cima, tá? Vamo ver se foi algum bug de momento, ou o que que foi, né? De qualquer maneira, vai ficar no caso de estresse a madrugada toda, tá? Até então, tudo correto, tudo na boa. A placa de vídeo tem as seguintes especificações, tá? Ela tem um conector extra, de seis pinos aqui, mas acaba sendo uma versão de 768 Stream Processors, ó. Com isso aqui, eu fiquei meio assim, já meio cabeça e baixo por essa numeração aqui. Temos 16 ROPs e 48 TMIUS. Eu pensei, com o conector ali, eu pensei que estaria sendo a versão de 896 aqui, e com 56 TMIUS em vez de 48 também. A cara aqui não é... Então assim, galera, é a versão mais convencional mesmo de R7 360, tá? Fazendo um testezinho aqui. Eu fiz a... Rodei o PassMark Software aqui, pra ver se de fato batia com o que a gente viu no site antes, né? E pegou aqui pontuação de 3.665 pontos. Esse Consuma Mais aqui é por conta de ser o modelo OC. É que no clock, se a gente for olhar, tá? O clockzinho dele, o GPU clock, é de 1100 MHz. A versão de referência da AMD pega 1000 MHz aqui. Então, por conta desse aumento aqui, tem essa conexão de seis pinos ali, né? Muito bem, galera. Muito bem. Não tivemos aquele probleminho de início ali, ó. Pequeno bug, alguma coisa assim, quando a gente iniciou a primeira vez. Mas agora eu vou fazer o seguinte, né, galera? Vamos deixar aqui rodar o... O FullMark Test aqui. A noite inteira vai ficar girando aqui o olhinho. Esse aqui. GPU Stress Test. Vou deixar isso aqui a noite inteira, madrugada inteira, pra placa ir trabalhando, tá? E com essas especificações aí, galera, eu vou dar uma olhada, vou dar uma pensada se eu vou devolver isso aqui. Eu teria que ver no mercado agora, Mercado Livre, se tiverem outras opções pelo mesmo preço, talvez com maior performance. Talvez eu troque, eu não tenho a certeza ainda, tá? Mas a gente vai ter um projeto no canal, do novo PC Game é barato. E, na verdade, esse kit todo aqui tá fazendo parte desse projeto aí. E logo, logo a gente vai ter vídeo pra ver se desempenha essa máquina aí. E o preço, que foi tudo isso aqui também, né? Certo, galera. Tivemos primeiras impressões sobre a placa de vídeo. Como eu já falei pra vocês, eu tava achando que era a versão mais upada, vamos dizer assim. Aquela de 896 Stream Processors. E seguinte, galera. No valor de 300 reais, aqui dentro do Brasil, no mercado de usados, ainda acaba ser uma das melhores opções na faixa de 300 reais. Considerando já o frete gratuito, né? Então, 300 conto, uma plaquinha que já dá uma introdução ao Full HD e muitos games mais leves. Agora, com o novo PUBG Lite, vai permitir mais um game na lista, né? Pra tá encarando em Full HD, sem muitos problemas. Vamos ter testes aqui no canal? Sim, sobre de dúvidas. Sobre a troca dela, galera, eu dei uma pesquisada já agora mesmo no Mercado Livre, vendo se eu consegui algumas outras opções mais interessantes. E opções mais interessantes que eu diria em relação a essa placa aqui poderia ser propriamente uma GTX 750 Ti, que no AliExpress também tem muito barato lá, né? Mas aqui no Brasil tá com preços meio estranhos, né? Muito bem, então, galera, pra quem tem a vontade de ver o desempenho dessa placa em vários games deste ano, 2019, já os lançamentos deste ano, eu vou fazer um compilado, vou fazer um vídeo de teste da R7 360 em 2019. Então, fiquem, não aguardem aí, porque nas pesquisas que eu já fiz aqui, eu vou, sim, acabar ficando com essa placa aqui. Se der tudo certo com os testes aí, porque o teste tá rodando, vou deixar essa noite toda aí rodando e se der certo, vocês vão ver os testes no canal aqui, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, não esquece de se inscrever no canal aí também. Muito obrigado por terem assistido até aqui, um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo e valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.